E salve, salve rapazes, tudo bem com vocês? Muito tempo né velho, esse vídeo aí não deu o nome ainda, mas provavelmente vai ser prévia, prévia do Lenda 20, aí você fala pra mim, e cadê os outros lá do 1, ou pelo menos do 10, cara, eu não sei o que aconteceu, ah tá, sabe o que aconteceu? Aconteceu? Sim ou não? Não sei, se você soubesse, dá um toque, fala, ah aconteceu isso, esse gordo do que é postar, é o seguinte rapazes, foi uma semana corrida né velho, e esses dias estão sendo bem corridos aí e tal, mas graças a Deus tá dando tudo certo, tô com pouco tempo né, e finalmente aí né velho, consegui fazer a doação pro Rafa lá do canal que eu tinha falado lá e tal, e da hora né, E é isso mano, aí tô jogando pouco né velho, tô vendo que a galera tá comentando, tá se inscrevendo, da hora né, olha os horários que eu gravo o vídeo E é isso aí que vai motivando nós aí velho, eu vi que a Creuza falou, like little, like Creuza, aí o, o inseto aqui do, 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 do Wizard, que agora já é The Crazy Force Simulators, é o cara é todo cheio dos getty getty, aí ele comentou também, quem bloque né velho, galera comenta aqui, Kaique, salve Kaique, Salve Patterson, Salve Patterson, Salve Patterson, Valdebir Cardoso, ô meu Deus, vai, faltou seu coração, acabei de colocar um coração aí pra você aí brother, Thiago Player, né meu, Arnold Schwarzenegger, JL, Matt, Matt, Up, IP, Jack, Perola, ah, todo mundo né velho, todo mundo aí que acompanha o trabalho do Little, e vamos ao que interessa né, ficar com um negócio de salve aí, isso aí toma mó tempo né truta, mandei aí, esse vídeo aqui mano, de prévia, coloca aí seu nome aí, se quiser que mande um salve, fala no comentário, ô Gordinho, se eu sei vergonha, manda salve pra mim do próximo vídeo, do Lenda 20, que você falou aí, nas entrelinhas, que eu mando mano, que é nóis, demorou? Olha lá, ó, ó, esse, esse, eu já falei no vídeo anterior né velho, esse coisa aqui eu não tiro mais não, mano, ó, se liga no manejo, essa configuração não muda mais hein rapaziada, quem nem perde tempo comentando hein, Por que que vai ter número do bust, você vai ver por que que eu não uso o bust, olha lá ó, sem bust, sem bust, ai caramba, sem bust, dando calor pro maluco, truta, olha lá ó, pra que que eu vou usar bust, o cara usou o bust, e não foi páreo para o gordo, é aí ó, quem usa a minha configuração, passa de ano velho, é da hora, mano, tô com pouca expressão aqui né velho, tem uns maluco que tá jogando bem, Ah lá, já começou com a, com a safadeza né, com a bagunça de ficar vindo cara de outra bandeira pro nosso ranking, já começou, mas a gente vai passar o carro em todo mundo, tá ligado, é o que a gente tá tentando fazer aí né, tem vários motivos de não ter vindo o vídeo antes, o primeiro era que eu falei o seguinte, falei pô né meu, vou fazer um vídeo Lenda 13, que é legal gordinho, 13 Lenda 13 e eu em primeiro, quando eu tava correndo pra chegar no 3, o cara já foi pro 15, falei putz, é cara, aí ficou postergando, aí outro assunto, aí o Brasil perdeu, eu fiquei triste mano, foi só isso, aí tava correndo, fazendo, né, trabalhando aí, correndo com as atividades do dia a dia, e trocando ideia com o Rafa, vendo o esquema do canal pra ele, enfim cara, foi uma série de fatores aí, mas tamo junto mano, continue assistindo aí, dando uma moral pro tio gordo, tudo que é nóis sempre, tá ligado, a gente vai fazendo esse bate bola aí, vai mandando salvos, vai trazendo novidade, depois eu vou trazer novidade disso aqui ó, pô cadê meu Deus, dos carrinhos, dos carrinhos completos, tá ligado, esse aqui ó, é o primeirão ó, complete, é ela, e o ferro velho cantando, ferro velho trabalhando, demorou, aí é isso rapaziada, fique todo mundo com Deus, hoje é, ainda não é meia noite, então, hoje é terça-feira, dia 10 do 7 de 2018, às 23h50, uma ótima semana pra todo mundo aí, né, quem tava esperando ter uma folguinha ontem, já dançou, quadrilha, porque não teve, né, a França passou aí pra final, e é o seguinte, e tá buchoso, fiquem todo mundo com Deus, até o próximo vídeo, tchau!